A maioria dos nossos gestos acontecem à frente dos nossos olhos. Aqui, nós ensinamos a pessoa a se acocorar, a utilizar braços e pernas para criar força na cadeia anterior, na barriga. Veja a flexão da coxa femoral, o desenrolar, o crescer da coluna e a exigência dos pés se juntarem. Veja que bonito essa conquista da passagem do quadrúpede para o homem em pé, que é a nossa excelência.